Eu aqui abençoo meu retorno da Fórmula 1 ao fim da temporada de 2022. Provavelmente eu deveria começar com uma longa lista de pessoas a agradecer agora. Mas eu acho que é mais importante explicar as razões atrás da minha decisão. Eu amo esse esporte. Olá, tudo bem? Sebastian Vettel, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, se aposentou, pendurou as luvas. Não usará mais os pés para acelerar um Fórmula, pois bem, o vídeo de hoje é recheado de informações. Homenagens a este piloto brilhante, que, modestamente sou fã e quando ele anunciou sua aposentadoria fiquei bem triste. Dono de um currículo maravilhoso, SEB, como é carinhosamente chamado, tem 4 títulos mundiais, todos pela Red Bull. Possui 57 pólis, 122 pódios, 53 vitórias, e seus pilotos favoritos são Schumacher e Senna, nosso Senna. Mas editor, vamos fazer um vídeo direito? Pois bem, vamos ao princípio, a raiz, a semente ainda sem germinar. Quem é Sebastian Vettel? Até hoje ele é o piloto mais jovem a ser campeão, seu título veio com 24 anos, 87 dias. SEB fez sua primeira corrida em 2006 pela BMW, substituindo o piloto polonês, Robert Kubica, após ter sofrido um grave acidente. Logo em sua primeira corrida Vettel mostrou a que veio e já iniciou sua carreira pontuando, com oitavo lugar. Em 2007 Vettel assumiu o assento da Toro Rosso, foi seu primeiro campeonato. Substituiu o americano Scott Speed, que estava lá, pilotava, mas não tinha o talento do alemão. Sua primeira vitória veio com 21 anos de idade em 2008. Naquele momento, era o piloto mais jovem a subir no lugar mais alto do pódio. Vitória histórica em Monza! Sebastian Vettel parece não acreditar aos 21 anos de idade ele vence o grande prêmio da Itália em Monza. Posteriormente superado por Max Verstappen, que simplesmente venceu uma corrida de F1 com 18 anos de idade, nesta época eu estava me apresentando no quartel, vai vendo. Qual foi a primeira equipe de Vettel? Como dito anteriormente, ele iniciou pela BMW, ainda em 2007 foi para Toro Rosso, em 2009 começou sua trajetória de sucesso com a Red Bull, que lhe rendeu 4 títulos mundiais. Em 2015, Ishi, aí ele começou um novo rumo pela Ferrari, foram 7 temporadas pela escuderia. Em 2021, assinou com a Aston Martin aonde se aposentou em 2022. Kit Estreza Campeão Antes do título, em 2009 Vettel já foi vice-campeão, ficou atrás apenas de Banton, que por sua vez foi o campeão, naquela surpreendente Brau GP. Foi campeão no ano seguinte, em 2010, venceu 5 corridas. Sua pontuação foi de 256 pontos, 4 a mais que o espanhol Fernando Alonso. Esse adora tomar um sol aqui no Brasil. Curiosamente, Vettel não havia liderado o Mundial de Pilotos de 2010 até a última prova. Com a vitória no GP de Abu Dhabi, o último da temporada. O bicampeonato Esse Vettel ganhou de boas, sossegado, não via ninguém à sua frente. Ele destruiu o campeonato em 2011, venceu 11 das 19 corridas, além de 5 segundos lugares. É mole? Sua pontuação foi de 392 pontos, 122 pontos a mais do que Banton, que dessa vez ficou em prantos com o vice-campeonato. O tricampeonato Esse foi encardido. Em 2012 a disputa foi bem apertada, de novo Alonso ficou na bota do alemão. Vettel foi campeão com 281 pontos, apenas 3 a mais do que o espanhol. Vettel foi campeão aqui mesmo na terra brazuca com o sexto lugar. Nota importante, o GP do Brasil é um dos favoritos de Vettel. Sempre faz belas homenagens e os torcedores piram. Inclusive este mero mortal que vos escreve, fala, narra, como queiram. Em 2013, mais uma vez Vettel fez uma marca histórica, venceu 13 das 19 corridas do campeonato, para vocês terem uma noção do domínio de Vettel naquele ano. Ele ganhou as 9 primeiras corridas, fantástico! Alonso, eterno vice fez 155 pontos a menos. Vettel se tornou o mais jovem tetracampeão da história da Fórmula 1. Quem são os maiores rivais de Vettel? Alonso, seu eterno vice, foi vice de 3 dos 4 títulos de Vettel. A Ferrari contratou Sebastian Vettel no fim de 2014 justamente para substituir Fernando Alonso, que seguiu para McLaren. Tetracampeão entre 2010 e 2013, Vettel viu sua série de títulos ser interrompida com a ascensão de Lewis Hamilton. Em 2014 e 2015, o britânico disputou o posto de campeão do Mundial de Pilotos diretamente com Nico Rosberg e seu companheiro na Mercedes. Em 2017, quando Rosberg já havia se aposentado depois de ser campeão no ano anterior, Vettel assumiu a condição de principal adversário de Lewis Hamilton. Enquanto Hamilton conquistou mais dois títulos em 2017 e 2018, Vettel foi vice-campeão nas duas temporadas. Em 2019, o britânico levou o sexto título da carreira, enquanto o alemão ficou em quinto no Mundial de Pilotos. Antes de prosseguirmos, gostaria de te pedir em nome de Jesus Cristo, é sério, eu preciso mesmo da sua ajuda. Por favor, se inscreva em nosso canal, assim você não perderá nenhum conteúdo. Ah, não se esqueça de ativar o sininho, com isso o Youtube lhe perturbará e dará o aviso que este ótimo canal colocou um novo vídeo. Não preciso nem falar do like, não é? Sim, ele ajuda muito no engajamento e faz com que essa obra-prima chegue a mais corações. Agora chega de pedidos, e vamos voltar ao que interessa. Livro de Sebastian Vettel Quem quer conhecer mais sobre a história de Vettel tem a possibilidade de conferir uma biografia do piloto alemão. Escrito por Karim Stur, este livro de Fórmula 1 recebe o nome de Sebastian Vettel e pode ser encontrado em tradução para italiano. O livro sobre Sebastian Vettel foca, principalmente, na trajetória do piloto na equipe Red Bull, com quatro títulos da Fórmula 1. Para concluir, acho que foi uma das mais incríveis carreiras que já acompanhei na F1. Um piloto bem completo, muito técnico, é sempre o primeiro a chegar, o último a sair. Todos os chefes de equipe o elogiavam por isso, agora, ficaremos com as lembranças mais incríveis do alemão. E aí, o que você achou? Você assistiu aos títulos de SEB? Qual foi a vitória mais marcante? Quero saber sua opinião. Fique com Deus, que Ele abençoe grandemente sua vida. Um grande abraço!